Música Boa noite e bem-vindo a mais um Mundo Universitário, o programa que te deixa por dentro das novidades do ensino de Vitória da Conquista e região. E o programa de hoje é para você, Calouro da UESB, conhecer um pouco mais a sua nova segunda casa. Teremos uma matéria sobre a volta às aulas e outra sobre o trote. Além disso, você vai conhecer um pouco mais sobre a papietagem. Tudo isso você confere aqui. Mundo Universitário está no ar. Música A papietagem é uma técnica artesanal em que utiliza-se pedaços de papel e cola para criar esculturas e objetos. Conheça um pouco mais dessa técnica na matéria a seguir. Artesanato é uma arte que envolve sensibilidade, delicadeza e criatividade. Como exemplo disso, temos a técnica da papietagem. A gente utiliza pedaços de papel e passa cola e vai colando, envolvendo o material, a base, com esse papel. Até ele ficar, vão várias camadas, até ele dar uma firmeza, ficar bem firme para depois colocar os acabamentos necessários. Essa eu aprendi aqui na UESB, através de um curso dado lá na extensão, lá na Praça Gerson Salles. Veio um rapaz de Salvador para ministrar esse curso. Aí eu fiz um curso de, acho que foram dois dias. E aprendi o básico, desse básico aí eu fui desenvolvendo. Até fazer a coisa mais complexa. Para que o trabalho saia bem feito, é importante se atentar para algumas dicas, tais como fazer um esboço da escultura que se quer fazer, estudar os materiais, fazer um planejamento e não exagerar no uso da cola. Essa caixa de tetaplex, que chama, né? Temos a cola branca, que nós vamos diluir um pouquinho de água para ela ficar mais líquida, para ter mais facilidade de correr no papel, sabe? Tiras de papel, pode ser papel, pode ser jornal, papel ofício, jornal, qualquer outro tipo de papel. Não pode ser o papel, tipo de salgadinho, que é meio de alumínio, né? Porque aí ele não pega a cola. O pincel para cola. E tem também essa bexiga, que para dar, quando a gente quer um formato arredontado, igual a esse aqui. Então a gente utiliza a bexiga, a gente vai colando papel sobre a bexiga. E se quiser fazer esse tipo de moringa, aí a gente já recorre a essa garganta do álcool. Do receptinho do álcool, que é essa aqui, ó. Tá aqui. Então, antes, por exemplo, você tem que ver o que você vai fazer, de preferência desenhar num papel o que você vai fazer, aí analisar o que vai precisar. A gente vai diluir um pouquinho, um pouco a cola. Misturar com o pincel. Fazer uma mistura bem uniforme. Tem que passar... direitinho essa cola aqui, para não ficar... para ela colar todinha. no... A gente vai fazer isso aqui. Essa parte de um centímetro, mais ou menos, né? Vai sobrar. Vai sobrar. Vai colocar bem... aqui na... a gente... a dobra da caixa. Essa parte de um centímetro, que ficou acima, você vai dobrar, para fazer o acabamento da boca. Certo? E essa parte de baixo, você vai... colar aqui. Se passou um pouquinho, você não tem problema, você vai... dobrar. Dobrar aqui. Tá? Essa é a primeira camada. Aí faz mais ou menos umas... cinco camadas. Essa aqui é a primeira. Toda a caixa. Primeira camada. Para não haver... dúvida, então, você utiliza, por exemplo, a primeira camada com letras, né? A segunda camada, se você puder... Outro tipo de papel. É, um outro tipo de papel. Ou só branco. Ou então, se você marca qualquer detalhe que tem, no caso aqui, verde, né? Você vê que a primeira camada, então, tem esse detalhe verde. A segunda camada, você já bota sem o detalhe verde. E não pode ter, porque... Não pode ter falha. É isso, essas camadas que vai dar consistência no trabalho. Fica duro, assim. São cinco camadas, né? São cinco camadas. Para qualquer trabalho, são cinco camadas? Não, aí depende também do tamanho. Quanto maior, por exemplo, essa caixa aqui, é bem grande. Então, o número de camadas vai ser maior, porque a parede da caixa, ela é mais flexível. Então, ela tem que ter um número maior de camadas. Você pode passar massa corrida, fazer um detalhe, trabalhar com massa corrida. Você pode trabalhar com filtro de café desse tipo, assim. Forrar aí todinho com filtro de café, nesse caso aqui, né? Ou pode fazer um misturado, fazer como detalhe. Filtro de café e terra. Quando você deu esse reboco, primeiro reboco, aí vem com essa parte... É que eu cessei essa terra vermelha. A parte mais grossa ficou essa parte brilhante. Sabe? Então, eu separei dessa terra. Eu cessei a mais fina. Eu fiz a base, que é tipo um barro, né? Para rebocar a peça. E depois, com a parte mais grossa, passei por cima e bati assim para firmar bem. A bexiga, ela é... O princípio é o mesmo, tá? Só que nós vamos utilizar, aqui no caso da tira, né? Nós vamos utilizar uma tira mais estreita. Também, no caso, você não precisa cortar essa tira, né? Você vai passar a cola. Vai começar daqui. Para cá. A próxima tira, vocês vão colocar paralelo a essa. Cobrindo uma parte da outra, da tira que já está colada. Então, você vem... Aqui. Pega aqui, ó. Cobre uma parte da que está colada. Está vendo? Ah, aqui é para ficar bem juntinho. É, para ficar juntinho. No caso aqui, se ficar essa parte aqui, você vem com a outra tira e cola em cima. Vem a branca e depois você pega uma outra que tem a fazer uma diferença. Então, você vai contando. A primeira foi branca, a segunda foi com letra, a terceira branca, a quarta com letra, como eu até completar seis ou sete camadas. Certo. E aí, já vai estar a base pronta para sustentar o... É, aí você vai esperar secar. Depois de seca, ela vai já estar firme, como isso aqui. Você vem estourar a bexiga. Aí a bexiga solta toda. Sabe? A bexiga é só a sustentação da forma. É, só para dar forma. Aí você vem com a tesoura, corta, faz a boca aqui. Depois de feito a boca, e ela já está firme, você vem, você vem, corta essa parte daqui, não é? Aí depois, depois de todo feito, todo seco, você vem e coloca aqui. Aí faz o mesmo processo e começa a colocar, colar o papel em cima disso aqui. Dobrando a boca igual eu fiz aqui. Tá? Depois de seco... Mas também tem o mesmo número de camadas? É, mesmo número de... Não, não precisa mesmo número de camadas, não. Porque já é duro, né? Aí umas três camadas, quatro camadas já dão. Aí você já fez o fundo, né? Aí já forma a moringa. Você tem a curiosidade de aprender a língua brasileira de sinais? Então está no canal certo. Confira agora o quadro Sinais do Mundo e aprenda um pouco mais sobre as Libras. Olá! Estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. E hoje nós vamos aprender novos sinais. Vamos ver então hoje os sinais de pronomes possessivos. Então vamos começar com o pronome possessivo, meu. Então o sinal de meu. A mão direita aberta, você vai direcionar para o seu abdômen, seu tórax, aqui próximo ao peito. Meu. Serve o mesmo sinal se você quer dizer minha também. Então, meu ou minha. E se a gente quiser dizer seu, sua, teu ou tua? A gente vai usar para esses quatro pronomes o mesmo sinal. A mão direita ou esquerda em P. E você direciona para a pessoa com quem você está falando. Seu, pode ser sua, teu ou tua. Esses quatro pronomes possessivos a gente usa o mesmo sinal. Vamos repetir então. Mão direita em P. Fazendo esse movimento. Então, seu, sua, teu ou tua. E se a gente quiser dizer nosso? Nosso. A mão direita, nessa posição. Nosso. Nosso. Vamos repetir então. Então, meu ou minha. Seu, teu, tua ou sua. A gente vai usar esse mesmo sinal. E nosso. A gente vai usar esse sinal aqui. Nosso. Meu. Seu. E nosso. Semana que vem a gente volta novamente com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. Um abraço no coração. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Não saia daí. O Mundo Universitário volta já. Tchau, tchau. 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 Tchau.